Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música Nesta semana foi homologado um decreto legislativo a pedido das lideranças da região sul Dos deputados Tiago Silva, Cláudio, do deputado Sebastião Rezende e de Nininho O que que trata esse decreto legislativo que foi homologado por Eduardo Botelho? Tirando aí toda a autonomia da Rumo para fazer mudança nos traçados da ferrovia ao seu bel prazer O presidente da casa fala sobre essa homologação desse decreto legislativo E também diz que a Rumo terá que vir aqui se explicar sobre o traçado que está mantido dentro do projeto aqui Que foi aprovado pela casa do traçado passar por Cuiabá Botelho está preocupado e cobrou aí da Rumo, veja aí Foi proposto pelos deputados de Rondonópolis, especialmente o deputado Nininho, Sebastião Rezende Deputado Cráudio, paisagista e o deputado Tiago Silva E o plenário aprovou Aprovando, eu não tive outra opção se não assinar esse decreto Eu espero que a Rumo venha até aqui, venha conversar conosco Se proponha a vir nessa embreia Se proponha a mostrar para nós aqui o tempo Inclusive um dos argumentos que o deputado Nininho usou para que a gente aprovar isso É que eles não tem nenhum plano para chegar a essa rodovia em Cuiabá E isso ajudou os deputados da Baixada Cuiabana a votar Então se eles vêm aqui, se discutem com a Semaray Mostram realmente o que eles estão pensando E discutem essa questão de Rondonópolis que precisa ser resolvido É isso que nós queremos, nós não queremos atrapalhar em nada Nós sabemos que eles já tem um financiamento praticamente acertado para tudo isso O diretor da Rondon me ligou dizendo que isso vai atrapalhar muito todo o caminhamento Pode atrapalhar inclusive o financiamento deles e atrasar todo o cronograma de obra Nós não queremos isso, nós queremos que realmente resolva isso E nós estamos prontos para o diálogo Que ele vem aqui para a Semaray conversar, vamos dialogar E se possível a gente suspender isso Porque eu acho que nós não podemos atrapalhar o andamento das obras Então não tem uma garantia que a ferrovia chegue a Cuiabá, presidente? Segundo o deputado Nini, porque eles não vêm aqui Eles não vêm conversar com a Semaray Depois que nós aprovamos tudo, fizemos a PEC Que eles ficavam aqui o tempo inteiro Criamos todas as condições para eles Eles ignoraram o parlamento Nunca mais vieram conversar, não teve mais diretor para atender a gente Eu liguei várias vezes, não conseguia mais contato com eles E eu quero a garantia de que a ferrovia vai chegar até aqui E que se resolva esse impasse em Rondonópolis Que é um impasse que pode ser resolvido facilmente No diálogo com a Semaray, com os deputados E com a Prefeitura de Rondonópolis Já entendi